Ó, eu vou contar uma piada, é assim, o GTN Teobaldo entrou pra um grupo de droneiros, e aí ele perguntou, que drone deveria comprar, que bom e barato, detalhe, todo mundo lá usava Mavics, quiseram trolar o cara, falou, véi, compra um FIMI, aí o cara, já vou comprá-lo, chegou o drone, eles marcaram pra ir pra um clube, foram lá pro clube, tinha um rio, né rapaz, daí os droneiros todos falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um voo bacana, quando os drones tiver um quilômetro a gente aperta o RPH, beleza, só o cara do FIMI, os drones de Mavics estavam com uma câmera filmando, aí o dono do FIMI tava assim, ó, meu drone é o único branco, os caras tão pagando o maior pau, um quilômetro apertaram o RPH, todos voltaram bonitinhos enquanto os donos estavam com a mãozinha na cintura, o do FIMI quando passou em 100 metros ali não parou de vir, ele começou a descer, aí os caras falaram, pula no rio, você vai ter que pegar, aí ele pulou no rio, o rio tava cheio de piranhas, mas ele não abordou a missão, foi atrás do seu FIMI, correu, correu, correu e pegou, daí voltou todo estrupiado, teve que ficar três meses internado, só que os caras falaram com ele, não se preocupe, esse aí é o exato tempo que o seu drone vai ficar em conserto, quando você sai, sai, sai juntinho com ele da manutenção.